Oi gente, tudo bem? Trazendo mais uma história. A história de hoje é do Mauro e Gigi da novela Espelho da Vida, que foi exibida em 2018. Eu espero que vocês gostem de acompanhar este casal. Se gostar, deixe o seu like, se inscreva no canal. Um beijo e vamos para a história. Qual foi, Maurinho? O mundo caindo aqui e você vendo foto de Gigi, amigo? A vida não é justa, bora. Eu queria ser uma mosquinha para estar dentro do quarto da Margot, para saber o que está acontecendo lá. Eu sei que o Alain não está bem, cara. E você aí nessa calmaria? Eu não estou na calmaria, não, bora. Estou vulcão, mas eu aprendi, brother, que assim, a vida é solitária mesmo. Tipo assim, está todo mundo junto nesse mundão. Só que ao mesmo tempo a gente está sozinho. O sofrimento do Alain é do Alain e o meu sofrimento é meu. E eu confesso que eu estou assim de saúde igual o Mauro, viu? Me questionando sobre muitas coisas. O que é a vida? Tudo errado aqui, a gente tem que pegar um na mão do outro. Segurar, para passar pelas tempestades da vida aí com mais segurança. Você tem razão. É muito complicado. Acompanha aqui comigo. A Mariana, eu perdi ela, né? Perdi ela para o advogado caipira. E agora é a Gigi, meu irmão. A Gigi aparece do nada, no meio desse rolo todo. Olha que loucura, meu irmão. Maurinho, você e Gigi pareciam rato e gato, cara. Nossa, mano. Realmente. Eu fui louco, porra. A nossa parada era muito intensa, muito forte. Ela realmente era complicada, eu confesso. Quem não tem remédio, remediado está. Nossa, essa fotinha dela não expor. Não quero saber de você criando o clima, hein? Tá falando com o Maurinho. Boa, tá maluco? Profissional. Se for acão, não vai me atropelar, não. O Mauro e a Gigi são atores. E o que que acontece? Tinha um papel que uma outra pessoa interpretava. Só que ela acabou saindo do elenco. E a Gigi foi escalada para esse papel. E o Mauro tá assim, sem saber o que fazer. Já que os dois tiveram um relacionamento. E ele não sabe lidar com isso, né? Bora comer uma pizza, dar uma volta. Catinha, eu não tô com cabeça, não. Um monte de coisa acontecendo. Não quer compartilhar comigo? Não dá, porque envolve outras pessoas. Com certeza tem mulher envolvida, né? A gente tá se curtindo. Agora cobrança, não. Eu acho que você que é o galã, você que é um príncipe, eu não sou esse cara. Eu acho que você tem que amadurecer. Você não aguenta um relacionamento de verdade, Mauro? Talvez eu não aguente. Então eu também não aguento mais ficar com a minha mais velha. Já deu pra mim. Acredito que era algo que os dois já queriam, né? Pela reação, pelo jeito de agir dos dois. Era algo ali que já passavam pela mente. Oiê. Oi. E aí, gente, tudo bem? Tudo. E você quem é? Gigi Castro. Eu peguei um voo mais cedo. Fiz mal? Gente, que cidade mais linda é essa? Eu tô apaixonada. Gigi, eu fico muito feliz que você tenha gostado da cidade, viu? Porque eu tava meio tenso, confesso. Porque é tudo muito simples. É. E você tá acostumado com essas superproduções de novela aí. Eu só fiquei esperando, né? A sua listinha. Você não mandou listinha com as suas exigências? Mas a gente providencia. Louca. Para, gente. Eu como de tudo. Relaxa. Vocês não têm noção como eu tô feliz com o convite do Alô pra fazer esse filme. Seja bem-vindo. Jô, esqueci de devolver o chapéu da... Oi, Mauro. Eu não sabia que você já tava aqui na área. Peguei um voo mais cedo. Você tá ótimo com esse bigode. Você também tá muito bem. Você também tá ótima. Não é porque a gente namorou que a gente não pode trabalhar mais junto, né? Problema nenhum. Enfim, pô, tudo certo mesmo, assim. Que bom. Tudo super certo. Eu não sou o tipo de cara que guarda a mágoa de quem fez questão de me diminuir. Eu nunca te diminuí. Não guarda já jogando. Realmente, a Gigi fez um estrago assim na vida dele, tanto na saída como na volta. Eu só queria que você se tornasse uma pessoa melhor. Eu sou um cara tosco. Eu sou aquele cara que não gosta de ler. Eu sou o cara que não tem o hábito de filmes cult. Eu nunca disse que você era tosco. Sempre achei que você tinha potencial. É, tem gente que gosta do potencial, desse potencial. Então quer dizer que você ainda continua atrás de uma tiete? E a Mariane? Você ainda tá com ela? Por que você tá perguntando sobre a Mariane? Por que você quer saber sobre a Mariane? Porque eu quero te ver bem. É proibido? Eu também tô namorando. Tô namorando um professor de física quântica. Que legal, parabéns. Muito maneira. Tão lindo, né? Quando a gente encontra a pessoa assim que tá à nossa altura. Vou deixar esse chapéu com você pra você entregar pra Josi. Entrego. Olá. Tudo certo? Tudo bem? O chapéu. Ah, tá. O chapéu tinha deixado lá, mas quero poder achar com você. Seja bem-vinda. Obrigada. E pelo visto é uma situação que mexe com os dois, né? Os dois estão ali totalmente sem jeito. Não esperavam que seria assim o encontro. Isso daí tá cheirando coisa de mal resolvida. Não é segredo pra ninguém que eu tô passando por problemas particulares. Mas eu fiz questão de vir aqui hoje pra apresentar a nossa talentosíssima, Gigi Castro. Oi, gente. Gratidão. Muito a gratidão por estar aqui com vocês, viu? Mas, menina, como você tá diferente, assim. Cadê aquele cabelo, aquelas roupas, aquelas joias, aquele ouro todo? Inchalá! Sinta-se em casa, Gigi. Aqui é sempre um alto astral. Fora raríssimas exceções, assim. Mas você vai gostar. Bom, Gigi, a Daniela vai te acompanhar no teste de figurino. Tá bom? O restante vamos trabalhar, né, gente? Bora, vamos. Certo? Veio por onde veio. Foi essa coisinha sem graça e sem brilho que virou a cabeça do Mauro César. Esse mundo tá muito louco. Ai, o que é isso? Tá possuído. Tava precisando dar essa desopilada. Gigi Castro. Gigi Castro. Nem me fala. Tô tentando tirar essa criatura da minha cabeça faz tempo. Não. Consigo. E o pior é. Tô me odiando por isso. Não, não, não. Libera pro mundo. Não fico com esse sentimento preso. Meu lance com a Gigi parece que é uma coisa de várias vidas já. Tipo a Júlia e o Danilo. Se não fosse meu carinho e minha admiração por essa equipe, tinha vazado dessa produção. Vamos dar um mergulho, irmão? Vamos. E com certeza pra ele é uma pena, né? Não conseguir atuar na vida igual atua nas telinhas. Vi o Gigi e tudo estremeceu. Vai ser bom você dar uma relaxada, amor. Não, você vai ver. É bom. Mulher é bom. É bom. Mas broga? Brother é broga. Olha lá, olha lá. Pelo visto as meninas estão na sororidade, hein? Tá indo você aí na frente lá. Eu vou dar uma enrolada por aqui. Vou lá, vou lá. Tá, vai sim, vai sim. Às vezes a gente fica idealizando o príncipe encantado e não percebe a maravilha do universo que tá do nosso lado. Isso aqui. Às vezes o amor vem chegando devagar e aí quando a gente percebe, já tá com os quatro pneus arreados. Aí. Lindo, Gigi. Lindo. Gente, fazer um brinde, né? Pra comemorar. Um brinde, um brinde. É que a gente já brindou, né, Gigi? Um brinde ao amor. Gente, o que é que essa menina tá fazendo? É dança do acasalamento? O que que Mauro César vê no seu menino? O que que ela tem de mais? Deixa eu pensar, é beleza natural, autoestima, autoconfiança. Vai ficar difícil pra vocês duas, viu? Pra mim? Eu dispensei o Mauro César, tá? Tô fora, vai ser até um favor. Cara infantil. Eu acho que essa história de Mauro e Gigi não acabou ainda não, viu? Isso é amor de verdade, gente. Foi uma relação tão forte, tão marcante, que acaba que todo mundo conhece, todo mundo sabe e automaticamente todo mundo comenta, né? Aqui, eu duvido que o Mauro César vai voltar pra essa exibida aí, ó. Antes, pássica aqui só. Oiê! E aí, meninas? Tudo bem? Prazer. Gigi. Gigi. Silêncio, por favor. Posições. Cena 11, tomada 1. Ação! Isso não vai ficar assim, Marquês? Corta! Tá porra. Vamos fazer o seguinte, cara. Deixa o Jorge bater. Pode bater em mim, Jorge. Mete o bronco, eu aguento. Não é boa mesmo. Ele pediu pra fazer, mas eu confirmo a tua. Ação! 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 Corta! Gustavo, você precisa me ouvir. Corta! Diz que sim, Júlia. Diz que me ama. Quer me fazer feliz? Então me beija. Basta saber se ela está se incomodando realmente ou isso faz parte da cena. Eu senti ali um grande incômodo. Ação! Gustavo está sinceramente apaixonado por você. É um casamento com o que todas as mulheres sonham. Olha que linda. Tá bom. Vigia. Maravilhoso. Perfeito. Estou muito feliz de estar trabalhando com você. Obrigado a você. Amém. Vigia. É, eu queria te dizer que você está fazendo o papel de Dora maravilhosamente bem. Obrigada, Mauro César. Ai, que alívio. Até quando eu vou conseguir esconder essa barriguinha? Peraí, só um segundinho. Calma aí. Josi, Josi, por favor, me ajuda aqui a fechar rapidinho. Será que a gente pode conversar um minutinho, Gigi? Não estou a fim de discutir com você, Mauro César. Nem eu estou a fim de discutir. E se a gente tentasse mais uma vez, Gigi? Dá mais uma chance. Tem alguma coisa entre a gente ainda? Tem. Amizade. Olha só, eu mudei. Eu amadureci. Você vai ver. Você vai ver. Eu não sou aquele troglodita de antes. Eu nunca pensei que você fosse um troglodita. Na verdade, ela nunca pensou muita coisa sobre ele, né? Acho que ele que estava enganado. Criava coisas na cabeça, confundia, não entendia os recados. Eu acho que muito tempo você passou. Eu acho que a gente podia tentar se entender outra vez. Mauro, eu te falei que eu estou namorando, não falei? Um gringo você está namorando e o cara nem no Brasil está, tá? Justamente isso. O Mark mora nos Estados Unidos. O Mark... Estou vendo até a papelada. Como assim, papelada? Casamento. Sabia que estava tão sério assim. Não devia ter vindo aqui. Ai, Gigi, Gigi. Até quando você vai suportar tudo isso? Está tudo bem? Você está cansada? Não, não, imagina. Eu estou ótima, Alô. Obrigada. Eu só precisava que você me liberasse no máximo daqui umas quatro semanas, como eu tinha pedido. Por conta daqueles outros compromissos, né? Pode ser feito assim. Posso, meu diretor? Vai som. Gigi, você está tão linda. Concentra na cena, por favor. Esse compromisso aí que você falou que tem depois, o que é, hein? Vamos casar. E essa sabe como acabar com o coração dele com a alegria com tudo. E olha que não existe. Até então, eu estou achando que não existe nada disso. É só um escape. Mariane, eu queria falar para você que eu achei um tanto estranho esse seu convite. Tem me dado tanto chega para lá, né? Nos últimos tempos aí, cheio de tic-tic e não me toca, grosseriam. Estava confusa, mas... Isso passou. E agora eu estou prontíssima. Esse é o certo. O gravatinho, ele era muito diferente de mim. Relacionamento com pessoas de mundo é diferente? Não, não, certo. Não. Ele acha que só por ela não querer ele, por ela impor limites, ela se acha superior a ele. Só que não é bem assim, sabe? Ela apenas quer o bem do parceiro dela, quer uma pessoa ali que esteja na mesma sintonia. E infelizmente ele não estava e não era o momento. E a gente se entende nesse lugar, cada um no seu quadrado. Ah. Não é? Aham. É uma vibe muito conectada, sintonizada. Sim, sintonia. É. Então vamos, né? We can do better. Oh yeah, we can do better. Ai, 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 não. Não, você apertou um pouquinho aí, doeu. Eu apertei mesmo? É, não dei. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sou o Mauro César de sempre, eu não sei o que está rolando. Estou me sentindo muito esquisito, algo está acontecendo. Deve ser alguma coisa que eu comi, só pode. Tranquilo se a gente, se a gente tentar marcar no outro momento, na outra hora. Então tá. Então tá. Tchau, Mari. Então tchau. Quem te viu, quem te vê, hein, Mariane Cardoso. Ambos conectados com outras pessoas. Não conseguem. Só mais um pouquinho. Eu vou poder te mostrar para o mundo, bebê. Eu não sabia que você estava grávida. Ninguém sabe, Josi. Ninguém pode saber, entendeu? Quem é o pai? É o Maurinho? Não, não, nunca. É o Mark, é o Mark, meu namorado. Quer dizer, não sei também. O canalha se mandou para os Estados Unidos quando soube. Entendi. Então aquela história de morar com o Boffi... É mentira. Vergonha. Não chora, não fica assim. Calma, calma. Eu ventei que eu tinha um outro compromisso para poder dar tempo de gravar. Eu não podia perder esse filme, Josi. Até porque quando o bebê nascer, eu vou estar desempregada, sem grana e com um filho sem pai. Não, não, não vai, não. Você é muito famosa, Gigi. Você não sabe o que é ficar grávida de um cara que te dá um pé na bunda e some? Eu sei muito bem o que é isso. Nenhuma mulher merece passar por isso. Não conta para ninguém, por favor. Pelo menos até acabar de gravar. Eu não quero que o Maurinho saiba assim. Tá bem, seu segredo está guardado. Jura? Eu juro, Gigi. Eu juro. Para uma grande fofoqueira como ela, vai ser muito difícil, viu? Vai ser uma luta. Tribulação. Josi, eu estou chocada com essa cinta. Olha isso. Figurinista que não tem truque para esconder barriga, não se cria. Posso confessar uma coisa, Gigi? Eu achei muito estranha. Desde o primeiro dia da sua história de cinta, você, com esse corpão que você tem, chegou aqui falando que fez limpo, que tinha que usar cinta. A gente tem que se virar, né? Eu vou cair. Josi, minha amiga, essa cinta mudou minha vida. Eu posso ficar usando ela direto? Claro. É sua. Obrigada, viu? Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Sororidade, irmã. Show. Oiê. Pode desembujar. Pode desembujar. Tem coisa aí. Está toda esquisita comigo. Está dando patada em mim. Está toda de segredinho aí com a Gigi. Para com isso. Mariane, a Gigi me fez prometer que não ia te contar nada, mas não tem nada a ver com você. É um negócio dela. Ah, então tem um segredinho aí mesmo, Jô. Mariane, para. Para de drama. Eu já estou à beira de um ataque de nervos. Tudo bem, viu, Jô? Se você decidiu ser fiel a Gigi, tranquilo. Não me liga. Estou indo, tá, Jô? Mariane. Volta. Eu não estou aguentando mesmo segurar-se sozinha. O quê? A Gigi está grávida. A Gigi está. Mariane, pelo amor de Deus, isso não pode sair daqui. É do Maurinho? Não. Esse é o meu celular. Aí, eu estava te falando. É. É. É, coisa. É. É. De bater, né? Total. O que eu tenho que fazer. Por menos. E é bem complicada a situação, viu? Que as duas são melhores amigas. E como que mente pela melhor amiga? Como que omite as coisas? É um elo muito forte. A gente acaba entendendo, mas também, se prometeu, tem que cumprir, né? Melhor se fingir de cego e mudo. Não viu nada. Tanto pros dois lados. Vem cá. A Mariane não desconfiou da minha gravidez, não, né? Você não contou, não, né, Josi? Não, né? A Mariane está assim, por causa dos rolos dela lá, com o advogato dela. Por isso que ela está com aquela cara. Ai, nossa, graças a Deus. Mandei uma mensagem pro Mark. E ele? Olha isso aqui. Esquece que eu existo. Ridículo, você tem que esquecer esse cara. Melhor um pai ausente de verdade do que um que finge presença, né? Não acha, Dora? Uma princesa. É a noiva mais linda de Rosa Branca. Gustavo. Gigi, vai, só fala, garoto. Se liga, acorda, ó. Presta atenção. Ai, desculpa, gente. Eu estava com a cabeça longe. Desculpa. Corta. Pela sétima vez ela estava com a cabeça longe, né? Vamos lá, gente. Posições. Quer o texto? Concentra, Mariane. Eu ia bater antes. Eu estou concentrada. Eu estou aqui, ó, plena. 54, take 8. Não pode ver a noiva antes do casamento. Dá azar. Corta, corta, corta aqui pra mim. Ô, Bola, a Gigi dava esse passo enorme, assim. Ela está bem na frente da Mariane, fazendo sombra. O que é? Ela fez sombra em mim? Ai, garota, pelo amor de Deus, se liga. Não tenho paciência pra quem está começando, hein? E você está com invejinha? Está com inveja? Está com inveja de protagonista? Ou dos beijos que eu estou dando no Maurinho? Ah, garota. Ô, Bola, você me desculpa, tá? Gente, desculpa que eu estou meio enjoada. Eu não sei comer alguma coisa que não me fez bem. E daqui a uns meses vai piorar. Quem mandou engravidar? Como assim? Gigi está grávida. Esse tipinho de pessoa que não sabe ser contrariada e já joga ali as coisas ao vento, isso me irrita. Isso é antiprofissional, tanto dentro da profissão como a pessoa em si, né? Maurinho, espera. Eu quero falar com você. Agora você quer falar comigo? Eu não queria que você soubesse desse jeito. Você teve a cara de pau de aceitar rodar esse filme comigo e não falar nada. Que isso, cara? Eu posso não ser tão inteligente quanto seu noivozinho gringo, mas eu tenho sentimentos. Eu ia te contar. Você queria me humilhar na frente de todo mundo. É isso que você queria. Porque você deu margem pra isso. Não, não. A Josi descobriu. E jurou que não ia contar pra ninguém e eu acreditei. Por quê? Porque eu achei que ela fosse minha amiga. Você mal conhece a Josi, ela pode saber. E eu que sou a pa... Eu que fui apaixonado por você, não posso. Não sobrou nada do que a gente teve, Gigi. Você tem ideia do que é passar os dias em pânico, fugindo, com medo de alguém descobrir? Mas por que ninguém podia saber? Você chegou aqui, se exibindo pra todo mundo, falhando por aí que você ia casar com um gringo que ia morar fora do Brasil. É tudo mentira. Como assim? Eu não vou pra lugar nenhum. O Mark me mandou bastar assim que soube da gravidez. E você acha que eu me orgulho disso? Você acha que eu tô bem? Tá feliz em me ver assim? Não, mas eu... Quem tá mais humilhado agora? Claro, eu sei. Você deve estar se sentindo péssima, né? Mas, Gigi, você podia ter me falado tudo isso atrás, né? Lá no começo. Desculpa, você tem toda a razão. Eu tô com muita vergonha. Vergonha? Vergonha tem que ter esse cara. Eu devia saber que ele não era legal, né? Eu fico me sentindo burra, sabe? Por que você não fala com o Marcelo? De repente, o Marcelo sabe uma maneira legal desse cara pelo menos assumir o seu filho no papel. Mas, Gigi, pensa nessa criança. E o resto, isso não importa. Tô com você, tá? Posso ficar aqui com você? Não, Patrícia. Eu sei por que você tá assim. Pensou que ia voltar com a Gigi e ela vai ter um filho de outro cara. Ainda tem que ouvir esse tipo de coisa. O que eu fiz pro senhor, papai de São Pamela, se eu não gosto desse? Você sabe que eu te amo. Me dá uma chance. Você já tentou com a Mariane, com a Gabi, com a Gigi. E não deu certo. E não deu certo porque eu sou só uma gêmea. Eu sou bonita, Mauro. Sim. Eu também nunca dormi com ninguém. Você vai ser o primeiro e o único. Parou. Guarda isso aqui, tá? De carne e osso. Você se me acha feia? Você me acha muito feia? Não. Pelo contrário, eu te acho linda, te acho uma gata. Tenho vontade de beijar a sua boca, de abraçar e... Eu não posso fazer isso e eu não quero fazer isso. Porque eu não te amo. E eu não sou um caralho. Você pensa que você não me ama. Às vezes é assim. Isso que você sente por mim não é saudável. Se livra disso. Procura alguém da sua idade. Eu amo a Gigi. Eu amo, não adoro. Eu amo. Eu tentei esquecer ela desse tempo todo e não consegui. A Gigi é minha alma gêmea. Ela é a mulher que eu quero pra minha vida. Então, por favor, Paty. Com carinho eu te digo isso. Me deixa em paz. Eu... Eu vou fingir que eu acredito em tudo isso que você falou. E aí depois a gente conversa melhor. Gigi, eu quero que você saiba que eu escolhi um processo muito bem conduzido por um colega meu. E deu certo. Mas foram muitos meses de luta. Obrigada, Marcelo. Mas é bom mesmo eu ter um choque de realidade. Você não quer ficar já com os dados do Mark? Caso eu resolva seguir em frente, eu acho que é melhor já ficar com você. O que você acha? Acho ótimo. Tá aqui no quarto. Você vem comigo, né? Vamos. Melhor. E é incrível como tudo ali é feito sobre entendido, né? Sobre primeira percepção. Ela não está fazendo nada, resolvendo coisas de trabalho. E as pessoas já começam a moldar. Bom, eu acho que esse caso aqui tá ainda mais parecido com o seu. Obrigada, tá? Obrigada. Imagina. Tchau. Tchau. Você é folgado. Você é folgado. Eu quero saber qual é o teu problema comigo. Qual é o problema do passado que você não conseguiu resolver? Que bronca é essa, meu? Olha só. O personagem que eu fiz você não gostou, é isso? Você tá delirando e eu tô trabalhando. E larga, senão eu vou reagir e não vai ficar legal. Chega a ser engraçado, patético você ter que reagir. Porque você pega duas mulheres minhas. Desde quando mulher é propriedade pra você ficar pegando? Eu vi você com a Gigi aqui no carro agora. Vocês deram um beijinho, não sei o que aconteceu. Deixa eu te falar uma parada. A Gigi é minha paixão. Eu não tenho absolutamente nada com a Gigi. E nem quero ter. Ela tava me consultando por causa de uma ação. Estoura essa de ação, o que que tá acontecendo com a Gigi, brother? Fala que a ação é essa. Posso te falar, é profissional. Mas você não pode falar. Não posso falar, é profissional. Cresce, cara. Eu amo a Gigi e ela é mulher da minha vida. Eu não vou aguentar com vocês dois juntos. A dor de cotovelo, de sofrimento de um homem, é uma coisa, assim, de outro mundo, né? Porque eles não sabem administrar isso, esse sentimento. E acabam, assim, metendo os pés pelas mãos. Leva jeito com criança, irmão. Pô, moleque, eu me amarro em criança. Se eu pudesse, teria vários bambininhos, assim, correndo pela minha sala, sabe? Meu sonho era ter essa molecada com a Gigi. Ainda Gigi Casper. Cara, o cara já tá em outra. E aí, rapaziada? Eu queria aproveitar que tá todo mundo reunido e eu e a Josi, a gente precisa falar um negócio. A gente queria pedir desculpa pra Gigi. Eu sei que foi muito feio o que eu fiz. Tô muito arrependida. Me perdoa. E a gente queria te dizer que a gente te respeita muito. E a gente respeita o seu trabalho e a criança. Eu não tenho nada contra vocês. Ai, desculpa. Essa gravidade tá me deixando tão preenchida de amor que tudo fica tão pequeno. Gente, muito bem-vindo. Um abraço. Vai. E ele tá numa fase que ele não entende o porquê das coisas, o porquê da vida ser assim. Logo, ele, cheio de amor pra dar, não pode, ela não quer. É complicado. Tem certas coisas que eu não sei. Gigi, eu quero te falar o que eu tô sentindo por você. Aqui não. Vem cá. Maurinho, o que você quer de tão sério comigo, hein? Deixa seu pai e seu filho, Gigi. Oi? Tô completamente apaixonado por você. Eu nunca te esqueci. Eu te amo muito, Gigi. Não, não. A gente, a gente vivia brigando, discutindo, não. Todo mundo briga, Gigi. A gente é muito diferente, tá? Eu sempre sonhei com um cara cabeça, inteligente. E você viu no que deu? Você se juntou com o idiota completo? É. Mas eu também fui péssima com você. Você foi horrível comigo. E mesmo assim eu nunca te esqueci. Nunca deixei de te amar. Eu quero crescer do seu lado, Gigi. Eu quero ser uma pessoa melhor do seu lado. Eu quero saber quem é esse ser. Eu quero conhecer Einstein melhor, porque eu só conheço a fisionomia maluca dele. Eu quero isso por nós. Maurinho, eu gosto de você. Você foi o único cara por quem eu fui apaixonada de verdade. Mas eu acho que não dá, sabe? Você gosta de mim. Pela lógica, não tem por que a gente se distanciar. É que agora eu tô grávida. Eu não quero que ele nasça num lar sem harmonia. Eu quero construir esse lar com você. Eu quero pintar a parede desse quarto. Eu quero escolher essa mamadeira. Eu quero essa vida com você. Eu quero a vida de um parceiro. Não vai dar, Maurinho. Eu vou ficar horrorosa. Eu vou ficar barriguda. Ficar louca com o bebê chorando de madrugada. Não, não vai dar. Eu quero o pacote completo com você. Eu quero uma família com você, Gigi. E com esse serzinho. Bom, gente, é isso. Finalizando mais uma história. Uma história assim bem rapidinha. Bem estilo. Parte única. Curtinha. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Um beijo. E até as próximas histórias.